Olá Tixê, como estas? Oi, vai a demonstrar o meu talento que é céu de bujo. Oi, vai a dibujar a Nita e a Edgar porque são meus personagens favoritos de Brawl Stars. Para isso, necessitamos papel, lápis, borrador e colores. Se não te acuerdas que gozas me falta a ele personagem, podemos poner ou as imagens para guiar-nos ao coloridos acesórios. Para isso, necessitamos papel, lápis, borrador e colores. E a O B E A é o B, E a O B E A E isso é todo o t-shirt, espero que leia a iga gostar do B.